Bom, começo por apresentar a nossa convidada, desculpem, vou mudar o switch, a nossa convidada de hoje. A primeira convidada é Paula Velasco Ureta, arquiteta da Pontifícia Universidade Católica do Chile, formada em 2005, com mestrado em Tecnologias Emergentes e Design na Architectural Design Association de Londres em 2010. Foi uma das cinco finalistas do concurso IAP Constructo de 2013, com o projeto Akain, o Red Theater, em 2014, nomeada para o programa de Rolex Mentor e Proteger. No mesmo ano, foi convidada pelo British Council de Chile para participar de uma residência internacional de arquitetura durante o Festival de Arquitetura de Londres. Paralela a sua prática profissional desde 2012 é professora adjunta na Católica do Chile, onde é professora de projeto do quarto ano e também no Master em Arquitetura. Orienta TCCs e também participa com seus alunos, participou do concurso CAP, conquistando o primeiro lugar em 2013. Entre seus projetos destacados, é coautora do projeto Recuperação e Posta em Valor do Monumento Histórico Palácio Pereira, concurso público, primeiro prêmio em 2012, junto a Alberto Moleto e Cecília Puga, que se encontra atualmente em construção. Junto ao arquiteto, é também autora do projeto de restauração e renovação de La Casona de Pirque, propriedade da Universidade Católica. Em 2017, junto a Cecília Puga e Patrício Mardones, obtém o primeiro lugar no concurso internacional Plan Maestro e Anteprojeto Terminal Internacional de Passajeros. Projeto que contou também com a participação das urbanistas Susana Lopes e Francisca Astabu Ruaga. Recentemente, junto a Smilane Radic e Cecília Puga teve o primeiro lugar no concurso do pavilhão do Chile para a Expo Dubai de 2020. Ela vai nos mostrar um pouco da sua trajetória a partir de agora. Paula, te passo o mando. Muito obrigado, Maribel. Primeiro que todo, quero agradecer ao Comitê Organizador, em especial creo a Daniel Mangavieira, que creo que não foi uma parte do Comitê, mas sei que ele me propôs para esta apresentação. Vou colocar minha apresentação, acho que qualquer problema me avisa, Maribel. Parte do trabalho que he titulado Memória Constructiva é um trabalho profissional, vou falar de nosso trabalho em muitos casos, porque é um trabalho que eu tenho uma oficina com a Cecília Puga, em Chile, com quem também fazemos um trabalho profissional na Universidade Católica e um grande porcentagem dos trabalhos que aqui se expõem é um trabalho que temos feito em conjunto. O título da apresentação, Memória Constructiva, resume para mim duas ferramentas e enfoques fundamentais de nosso trabalho. Por uma parte, a construção de uma memória visual, ou atlas visual, como ferramentas de projeto, baseada em um montagem de imagens com uma sorte de panel que se desplega simultâneo ao processo de genesis do projeto. Esta memória tem como objetivo visibilizar o que às vezes as palavras não describen ou talvez não podemos ver. Este sistema de trabalho, por certo, reconoce que toda práctica proyectual se inscreve em um contexto cultural determinado por a instituição arquitetônica e outros. Por outra parte, reconoce que também que o exercício proyectual, como um processo não lineal, mas mais bem, associativo, aberto, de múltiples entradas, muitas vezes caótico, onde o mundo da visualidade e imagem constituem um potente vínculo de comunicação e aprendizagem. Memória Constructiva, do projeto mesmo, nos gusta pensar quando trabalhamos, ou que nos gusta pensar que não trabalhamos diretamente com a forma per se, mas que buscamos estratégias constructivas e materiales que podem dar corpo ao projeto. Quando falo de estratégias constructivas e materiales, me refiero a todos aqueles aspectos que construyen o corpo físico e palpable do espaço, entendendo o problema da materialidade na arquitetura como resultado das operações projectuais que têm em seu centro a vontade de construir uma determinada qualidade de ambiente que define a experiência do que o habita. Esta experiência nos interessa que seja tributária de a estrutura e de como se despliega e organiza no espaço. Essa é a experiência que queremos construir. Que é o que se porta, então, na memória do projeto? A construção não desaparece no tempo, por muito mais pequilidade que se utiliza, sempre está presente, que as coisas representam o que na realidade são, tanto físicamente como materialmente, é parte do que tratamos de fazer. Vou apresentar uma série de projetos, alguns concursos, outros que têm em primeiro lugar, outros que não têm em primeiro lugar, mas todos aqueles vão construindo esta memória da oficina, a qual às vezes também lhe echamos mão entre elas. Para detenerme, por último, no projeto do Palácio Pereira, que é um projeto que é um projeto que foi recentemente inaugurado. O JAP, uma espécie de teatro roxo, é um projeto, parte do Young Architect Program, que é um programa do MoMA, que tem como uma sorte de sede em Chile. Nossa memória para o JAP, dizia assim, da ideia de teatro, o teatrini, de Aldo Rossi, em uma autografia científica. Teatrini eram estruturas simples e temporais. O teatro temporal era tão largo como um amor de verão, tão largo como uma temporada fieberada e incerta, e por otoño já era destruído. Um teatrini era o lugar onde os eventos se desenvolvedam como parte da vida, mas também onde os eventos trateáveis durante o verão, durante as vacaciones, eram signos de vida. O teatro, como imagem, ideia e construção, nos entrega um imaginário conhecido e difuso à vez. Este, diversos eventos e situações de carácter temporal são puestas em jogo no contexto de um campo delimitado e, ao mesmo tempo, aberto. Em este marco de ambigüe a tanto formal como programático da ideia de teatro, ou teatrini, como falava Rossi, é o que elegimos para pensar a construção de um pabellão de verão no Parque Araucano. Os espectáculos teatrales itinerantes de verão, as manifestações callejeras esporádicas e espontâneas e os shows de títeres para niños são entendidos como eventos públicos, variados e amplios que construíram os signos de vida, como diz Rossi, que esperávamos dar cabida dentro desta ideia de teatro temporal em um parque. Para dar forma a este propósito, o projeto toma uma série de elementos e componentes, tanto imaginarios, constructivos como programáticos, e os dispõe indistintamente ao longo do sitio proposto, tentando abarcar a totalidade dele, e ao mesmo tempo difuminando e disolvendo os limites em que é o que se entende comumente como cenário e público, acercando seu carácter mais a um campo de jogo. A maneira das sonografias de Popoa, estas peças e partes conformam uma unidade complexa, que opera em base à simultaneidade e à alternância entre seus distintos elementos, permitindo desta maneira a grande amplitude de situações que esta peça de teatro invita a realizar. Bestias, é outro projeto, é uma tienda de sapatos, que nasce no ano 2010, e com quem temos relações muito cercanas, desde o início temos construído e pensado sua imagem e enfoque em conjunto. Su conceito de tienda nasce en sua primeira tienda, onde havia duas construções fundamentais, uma cuantitativa, o espaço de tienda, que se podia arrendar no momento, era de 3x4, aproximadamente 12m², tendria que albergar 380 cajas de sapatos, dois vendedores e três clientes potenciales. Por outro lado, a tienda, por ser sua primeira, devia poder convertirse na imagem da marca, podendo ser un conceito replicable ao futuro. Como resultado das restrições do espaço, desde o começo do processo de diseño, o projeto se tratou como uma necessidade combinada de espaço de almacenamento, uma imagem sólida. Por isso, e porque o que veíamos geralmente nas tiendas de sapatos, era que um 70% era de bodega e um 30% de espaço, chamemoslo público da tienda. Bestias, como marca, que viu um espaço que pudesse generar fricção com seus clientes. Por estas razões, decimos que a tienda não tendria bodega, e que as cajas de sapatos e o espaço de almacenamento construiriam a textura da tienda. Para albergar, se construíram 140x de madera de terciado de 9 milímetros e se insertaram na retícula construída em base a seis láminas de madera contrachapada de 18 milímetros sobre uma rejinha perforada a 45 grados. Definida esta por o tamanho da caja de sapatos. As lâminas de madera contrachapadas se colgam de as paredes perimetrales da tienda. Dado o corto tempo de construção do projeto e o seu preço com o propósito restringido, se decidiu minimizar o uso da mão de obra convencional e, no lugar de o que tradicionalmente se chamaria de construir uma tenda, decidimos fabricar. A tienda foi producida casi entera em uma fresa hora CNC, reducendo-se o tempo de corte a um dia e o resto foi só a questão de ensamblar e montar. Dado que a tienda está abocada em uma esquina de um centro comercial urbano em Santiago, as cajas montadas em X criam uma fachada exterior. As perforações e soportes em forma de X se generam a partir do logo da tienda, Bestias XX. A partir da construção dos seis paneles que contêm as perforações, as X, a estrutura foi ensamblada por os próprios clientes em 12 horas de trabalho ininterrumpida. Hoje, temos construído duas tiendas mais bajo o mesmo conceito, o qual permite a a marca apostar por arrendar tiendas pequenas em espacos muito grandes e muito visitantes. O seguinte projeto é uma licitação pública, se chama para um parque nacional, o parque nacional Queulat, que ganamos em 2016 junto a Cecília Puga e Patricio Martones e Tomás Tironi. O chamado para diseñar a infraestrutura do parque nacional que se encontra na Patagonia, na parte mais austral de Chile, a quatro horas de uma zona urbana. Esta é um área natural, silvestre protegida. Dado que estamos dentro de um parque nacional, o objetivo é proteger esta área de seus recursos naturais e não necessariamente dotar de infraestrutura a os turistas, nos enfocamos em definir os criterios de intervenção, onde os principais criterios de diseño eram reversibilidade, replicabilidade de eficiência constructiva. Vou voltar à imagem anterior porque algumas de essas referências fazem caso a isto. Reversibilidade, toda aquella estrutura que se proyectara por tanto e que formara parte do plan maestro debia poder ser montada e retirada sem modificar ou dañar o suelo, que é o sustrato principal deste paisaje e do seu patrimonio natural. De esta forma a resolução do sistema constructivo apunta a estabelecer uma relação de distância com o suelo de maneira de não modificar nem a topografia nem os cursos de água nem a afetar as continuidades de corredores ecológicos. Replicabilidade e eficiência constructiva. Primeiro, por a lejanidade do parque a área urbana e, portanto, a complexidade da construção em situ. Segundo, para facilitar sua réplica e reparação e ampliación por parte do mandante em função de um crescimento a cambio futuro. Para a construção da maioria da infraestrutura se definiu uma crujinha típica com eje a seis metros tal que fora capaz de acoger a maioria de seus programas como centro de visitantes, guarderías, vivendas, guardaparques, casetas, acessos, etc. De este modo se assegura uma produção cerrada e prefabricada generando vantajas e economia de escala nos custos tanto materiales como operativos. Unidos a esta decisão dimensional se estabeleceu um sistema constructivo que por a combinação de um conjunto limitado de elementos discretos de acero e madera generam volúmenes lineales em uma cubierta ou água, a condição modular da estrutura proposta otorga ao sistema uma alta flexibilidade capaz de responder a as diferentes demandas que podia plantar a qualidade do terreno, as preexistências do lugar, a orientação e as condições de asoleamento. De a mesma forma é possível estabelecer diferentes configuraciones em planta ao combinar volúmenes em função de diferentes esquemas de emplazamento ou, caso de necessidade, asociar duas frugidas e dar lugar a situações interiores de maior ampliabilidade. Por fora, os amplios planos de cubierta se revisten com planchas de acero corte lisas que a sua tonalidade mineral, oxidada, cromática, rica e poróxia, analoga cuidadosamente com a natureza que a envuelve. Se evitava com isto enfatizar o contraste entre os volúmenes construídos e o entorno. Por último, com um linguagem similar, se abordaram os recorridos e senderos, definindo uma tipologia sistemática que nos permite abordar as diferentes escalas e resoluciones programáticas. Este projeto se encontra en curso para solicitación e construcción, lo que nos tiene muito entusiasmados. este outro concurso que ganamos também com Cecília Pugui e Maticio Mardone en outubro de 2016 a empresa portuária austral chama un concurso internacional de arquitectura para o projeto terminal internacional de passageiros del puerto de Magallanes de Magallanes em Punta Arena o concurso promovia uma aptitude de apertura que rediseñando o uso do recinto portuário de Muelle Prat reconociera a histórica vocación marítima de la cidade e o enorme potencial de Punta Arena de conformarse en umbral entre as rutas australes. Vimos a construção deste novo terminal de passageiros no recinto portuário de Muelle Prat como uma oportunidade para repensar os vínculos da cidade com o borde postero a escala urbana o principal objetivo de nosso projeto era abrir e enriquecer as relações entre o mar o recinto portuário e a cidade. Apostamos que esta operação urbana fosse capaz de detonar um processo de rehabilitação do suelo portuário e da fachada marítima patrimonial de Punta Arenas em um espaço de permanência passeio e recreação. O projeto propõe amplas espanadas públicas dentro do parque e elas vincularam a ideia que vincularam o Estrecho de Magallanes com a cidade e conectaram o atual tramo norte de uma costanera que estava de alguma maneira costanera norte e sur que estava interrompida por dizer de uma maneira por o parque por o porto. A asociación entre su ligera estrutura perimetral de tensores e de mástiles metálicos e uma grande cubeta estereométrica gera uma superfície interior de 50x50 livre de qualquer apoio estrutural e templada e aberta a as vistas dos horizontes da cidade e do mar. Os criterios estruturales estão em função da máxima rentabilidade econômica e social do edificio, seu espaço amplo e flexible responde aos requerimentos estacionais do uso portuário e, a sua vez, permite o uso desta gran nave climatizada para ferias, eventos, conciertos, convenções e atividades da cidade. Un cielo colgante de fieltro roxo cubre a estrutura e tiñe o aire deste gran salão urbano a la vez espaço de uso ciudadano e porta de entrada da cidade, vinculando a memória produtiva de Punta Arena e a sua tradição ovejera. O manto de fieltro prensado, amável e envolvente possibilita um espaço acústicamente controlado e, a sua vez, construye uma nova imagem para a fachada marítima da cidade e recebe os vejeros que embarcan e desembarcan no porto com uma experiência memorável. Lamentablemente, este projeto não se foi construído, não houve a visão para entender a entregadura de um projeto assim como impacto que poderia ter na cidade e, hoje em dia, funcionam no mesmo que antes. o plan maestro para um edificio corporativo no campus Arauco em Concepção, a convocatória do concurso e os términos em que este foi planteado parecían um ponto de inflexão em quanto a possibilidade que Chile, através de uma empresa libera no rubro, tivesse a vontade e o coragem de liderar processos de inovação em construção em Maera, buscando inscribir a nosso país em dinâmicas globales de inovação em relação em relação a Maera. Asumimos este desafio e nos tomamos em sério a oportunidade da invitação ao concurso e rapidamente descartamos todos os sistemas constructivos presentes desde hace tempo para o mercado tanto nacional como internacional. Nos enfocamos em desenvolver um sistema que fosse industriable, prefabricado, de rápido montagem e replicável. Ao mesmo tempo, debia ser eficiente um módulo tridimensional que ao montar-se resolvisse todos os requerimentos do espaço, piso, cielo, espaço técnico, sem ter que recurrir a um restimento sem segundas capas e ao mesmo tempo se desse espaço morável e único. em paralelo queríamos que a suma de estes módulos uma vez montados fosse capaz de construir uma imagem, uma peça monolítica de grande envergadura que requeriera de mínimos apoio, muito distinta das típicas estruturas de madeira as quais se caracterizam por estruturas de muitos elementos lineais e muito continuos. Em isto mesmo vimos uma oportunidade de trabalhar com as lógicas do postensado utilizado usualmente no hormigão. Con isto creíamos que o sistema podia ser usado tanto em âmbitos industriais como institucional em lo que había novas oportunidades de negocios para a industria de la madeira. Darle viabilidade a nossa proposta e certeza do mandante tanto em termos estruturales como constructivos buscamos colaboraciones especialistas, nos asociamos com o ingeniero o professor Joseph Schwartz que em sua práctica profissional e docente ha liderado processos de investigación em construção em madeira junto com os arquitectos como Peter Sundor. Buscamos apoio técnico na empresa constructiva Blumer e Lehmann quienes entre muitos construíram essa media building de Kengo Kuma. A partir desta conversación entre arquitectura ingeniería e construcción la propuesta safina chequea e consolida en un proyecto que asumiu verdaderamente o desafio planteado por o concurso. O resultado é uma planta livre com muito estrutura pilares cada 16 metros flexible, continuo e transparente que entrega variadas possibilidades de subdivisão. De natureza sintética a estrutura encarna muito mais que a mera solução de transmissão de carga ou de estabilidade. Reúne sua especificidade nas dimensões materiales, ambiente e de ordem do projeto ao tempo que multiplica sua capacidade performativa. Un único alimento resolve a estrutura o piso e o cielo expandindo os niveis de flexibilidade desta planta. De uma maneira contemporânea se dá resposta aos novos desafios dos espacios de trabalho facilitando distintas configuraciones e organizações da planta. Se incorporan estratégias para neutralizar CO2 e por último o plan maestro desenvolvido junto a Juan Dimi e Francisca Bastauraga apostou por generar continuidade controlada entre o espacio público de as riberas del rio e as laderas do Cerro Caracola sendo o campo unha pieza máis de conjunto de iniciativas vinculadas ao melhoramento do espaço público e a continuidade dos recorridos. E o último proxecto espero estar bem com os tempos é o Palacio Pereira foi um concurso internacional que fizemos no ano 2012 junto a Cecilia Puga como jefe de proxecto e Alberto Moleto nosso equipo de diseño trabalhou en conjunto con un grupo de asesores e especialistas en restauración e ingeniería e consolidación estructural Alan Chandler Luis Cerco Fernando Pérez Pedro Alberto Lomé e Cristian Sandoval Nuestra propuesta obtuvo o primer lugar e se destacou en parte por desarrollar unha metodologia de aproximación ao proxecto que pudiera construir o proxecto en particular en un referente e un caso de estudio a nivel nacional O Palacio Pereira se encuentra recién inaugurado e será un espacio público integrado na subida capital de Chile Su protección e conservación está ligada a su reincensión en el ámbito urbano tejido programático que a través del debate constituyente o proceso pronto iniciarse en Chile tendrá como sede al Palacio e de esa manera restablece este edificio para a vida republicana En 1872 Luz Cian Eno é chamado por el empresario Luis Pereira para construir e diseñar su mansión su palacio urbano para su familia Santiago estaba entonces en un proceso como de rápida modernización estaba dejando construyendo su república e comenzaba a iniciar una serie de obras que constituiría en la imagen de este nuevo país Lucian Eno fue uno de los varios profesionales europeos que el gobierno de Chile designa para diseñar estas obras emblemáticas su trabajo era un trabajo racional y altamente regulado propio de la escuela en que se había educado la conde usar Eno llega a Chile en 1856 el edificio sirvió como residencia familiar para la familia del señor Pereira y en este durante 40 años este es un retrato de su familia y sus amigos posando en la sala lila a finales del siglo 18 19 18 después de que la familia Pereira abandona el edificio para mudarse a un nuevo suburbio estaba apareciendo la ciudad jardín en el extremo oriente de la ciudad el palacio alberga oficina una galería comercial y al final y durante un tiempo más prolongado un internado público de niñas a finales de los 70 y poco después de ser declarado monumento nacional por el estado de Chile el edificio entra en una fase de carencia y abandono por falta total de mantenimiento afectando desde su estructura hasta su ornamento interior al ser una amenaza para el mercado local de bienes raíces apenas regulado fue comprado por el estado de Chile tras la presión de varias partes entre ellas el municipio que no estaban preocupados por una serie de proyectos que obtuvieron la aprobación del consejo monumentos como este para intervenir en el edificio luego esta compra se convoca al concurso internacional la negociación entre preservación el edificio como artefacto histórico y habilitación el contacto ajuste entre el lugar y la necesidad humana está perfectamente como identificado en esta frase y por Morris en el inicio del spa Morris celebraba la superposición de las necesidades sociales pero esta apreciación estaba matizada por la forma que era ejecutada la pericia con que se introducía los ajustes son testamentos de la habilidad artística del hombre que se hacía intrínsecamente incluía el cómo era hecho la recuperación del palacio ofrece un punto de partida desde el cual intentar una reconciliación una reconciliación entre estas dos posiciones antagónicas conservación y renovación el modo en que estos dos conceptos se articulan en la intervención resulta crucial para inyectarle vida al edificio envolviéndolo protegiéndolo e incorporando su estado de ruina las bases del concurso establecieron tres grados de intervención uno se refería a la galería en cruz especie de conservatorio y a las fachadas donde en buena parte de estas se preservaron los ornamentos y superficie en ambos casos se solicitó una intervención que realzara que realzara el estilo y sus órdenes y sus ritmos y que recuperara cuidadosamente los restos históricos de ornamentos y estucos que habían llegado hasta nuestra época otro grado tenía que ver con las estructuras de mampostería pero que habían perdido toda su capa ornamental original aquí la intervención tuvo grados de libertad para definir las terminaciones sin afectar la estructura finalmente y referido como la nueva construcción que debía ocupar el espacio libre en el interior del terreno y en el que donde había libertad para proponer un espacio contemporáneo y una arquitectura autónoma en relación con el edificio existente la obra comenzó en el año 2016 la estructura original se sometió a una cuidadosa restauración del material que combinó técnicas de análisis contemporáneas para lograr especificaciones precisas sobre mortero estuco y mampostería aplicar después de varios estudios el registro nos revela como lo ven en la foto una noción clara de qué parte de la estructura original fueron capaces de sobrevivir a los terremotos y a la erosión del clima este era el estado de la fachada y el edificio luego de 40 años de abandono durante el desarrollo del proyecto nosotros realizamos un muro muestra un fragmento de fachada en un fragmento de fachada hicimos algunas pruebas preliminares con el fin de comprender lo que significaría la eliminación de la suciedad y varias capas de pintura industrial que este tenía después del primer estudio de campo tuvimos una idea de los colores originales y el estado real de esa superficie la intervención en el edificio ejemplificada en la fachada exteriores comienza a partir de los fragmentos que comienza a partir de los fragmentos existiendo entendiendo estas brechas y los siniestros como oportunidades para comprender y revelar la compleja relación entre el pasado el presente y el futuro la intervención no apunta a obtener como producto final una superficie continua todo lo contrario estabilizará lo que queda y será testimonio de partes faltantes una característica única e importante en la organización de la planta es el crucero una galería en forma de cruz que sirve como gran pasillo y bostiburo su techo transparente le proporciona sensación urbana originalmente conseguía más como una calle interior o pasaje que como un jardín techa las fachadas interiores de este espacio fueron tratadas como fachadas públicas por enormes las realidades de estupe y superforaciones mantuvieron esa atmósfera urbana en el espacio que organizaba todas las circulaciones y la vía social y que estaba destinado a servir como una calle interior y un lugar para la representación circulación y los encuentros aleatorios el crucero fue una característica principal que organizó y dio los espacios más importantes de la planta baja desde la calle conducía una serie de salas y salones para la vía social incluía una capilla y el patio interior solía estar en la parte posterior del lote la desaparición de la ala de una de las alas de la ala oeste del edificio y los requerimientos de construir un edificio de 3.000 metros cuadrados en esta zona ofreció la oportunidad de repensar este esquema de circulación con el fin de que el crucero no perdiera su carácter permitiéndole hacer un espacio que no sea un camino sino un destino principal uno que podía ofrecer luz y aire a los espacios interiores entonces el proyecto introdujo la circulación perimetral cambiando los movimientos en todo el edificio y convirtiendo el crucero en su lugar una parte significativa de la obra en el espacio del crucero están destinadas a restaurar sus paredes que trabajos fueron realizados con el mismo nivel de intensidad que la fachada exterior los mismos criterios que se propusieron para tratar la fachada resistente a la interperie se implementaron aquí el proyecto no construiría necesariamente todo lo que se pierde sino que a su vez usa esas brechas como oportunidades para introducir el tiempo presente esta operación de restauración habilitación y ocupación además de introducir una pieza compleja no es una operación sistemática sino que es más bien caso a caso con diferentes grados o definiciones de intervenciones en algunos recintos se había perdido todo sus cubiertas y eso ofrecía otro tipo de relaciones verticales debido a estos vacíos y otras oportunidades las circulaciones originalmente estaban confinadas y colocadas en un segundo lugar podrían ser que esta vez podrían ser reorganizadas los pisos creados creando estos espacios de duratura y sus dimensiones ampliadas dentro del plan razonal ofrecieron oportunidades en la reconfiguración del edificio de hecho estos detalles expuestos permiten un conocimiento más profundo sobre las técnicas de construcción de la época e incluso su replicación y traducción para completar todo lo que fuera necesario en lugar de reconstruir el vacío de doble altura que apareció después de la caída de la plataforma se consolidó como una respuesta de atención entre conservación y preservación la forma en que estos dos conceptos se articulan en la intervención es crucial para inyectar la vía al edificio y también para abrazar su condición de ruina los muros de mampostería quedaron expuestos como un escenario detrás de la fachada exterior mientras que dos escaleras helicoidales de bronce completan estos espacios verticales y se conectan en un sistema de pasarelas que forman parte de la circulación de este perímetro superficie pulida refleja la rugosidad de la mampostería y los diferentes tiempos y contextos tecnológicos a través del tiempo colisionando en el espacio pero la estructura colapsada ofrecen riesgo y por tanto se realizó un importante estudio de ingeniería completo para definir los criterios de refuerzo estructural el objetivo era tener la menor cantidad de intervenciones posible y una de las acciones fue la construcción de un diafragma rígido en concreto una loza sobre el envigado de raúl existente de 7 centímetros que podían mantener todas las fachadas juntas todos los muros intervenciones simples como refuerzos de cada apertura existente en un marco embedido de 10 milímetros de espesor resolvieron los problemas de estabilidad que tenía la estructura el naufragio también expuso las capas del material que construían estos techos casi una tela la tecnología local había aconsejado en el pasado el uso de la quincha una asociación de finas piezas de madera y yeso que proporcionaban soporte para el techo y también el aislamiento los techos no solo tenían texturas sino también elementos tridimensionales sobre el espacio interior una capa que se asoma por encima nosotros reprodujimos esta descripción de los techos trabajando superficies cóncavas tridimensionales y que fueran capaces de crear una sensación de un espacio autónomo y protegido en consonancia con esos techos originales muy decorados algunos de los salones presentarán techos de madera serigrafiados tienen con motivos de la época son patroleros esto es un es un diseño de William Morris transformado y y y modificado para para este techo y por último el tercer grado de intervención corresponde a la estructura inserta en el área vacía del sitio aquí una gran parte de la estructura original desapareció debido a su terremoto y al desuso la mayor parte del área poniente estaba vacía y en la ala en esta ala que vemos al frente estaba ocupado con adiciones ligeras y parches el esquema original de un patio exterior y la parte posterior ya no era visible y un poco siguiendo la huella de la tipología original del palacio que relaciona la galería en forma de cruz con el patio y sus pasillos laterales la nueva intervención es responsable como de llenar ese espacio en blanco resultante de esta demolición por estos sucesivos derrumbe devolviendo al edificio su estructura en planta pero esta vez de manera contemporánea el nuevo edificio llena lo de espacio vacío para convertirse en una sola entidad con los restos del palacio con el objetivo de recuperar su antigua estructura mediante una restauración discreta al cambiar las circulaciones del eje central a un anillo perimetral el nuevo y el edificio nuevo y el edificio antiguo los espacios públicos y privados así como los programas y aquellos destinados al uso público como biblioteca cafetería salas de exposición se articulan con el objetivo de recuperar la antigua estructura del palacio mediante una restauración discreta y de esta manera este cuerpo esta estructura porosa y transparente expone y presenta al edificio original el tiempo y la historia han decantado en su estado actual dejando una huella significativa que interactúa con la condición original del edificio esta imagen de la ciudad prohibida donde un andamio con mucho cuidado protege parte de esta restauración fue una imagen clave en el imaginario para la definición del edificio nuevo la nueva ala rodea el patio donde hay pasillos galería y crea esta suerte de enrejado tridimensional que es una estructura y su fachada interior textualizada al mismo tiempo utilizando la imagen de estandeamos la nueva estructura enfatiza la condición temporal y dinámica de la que entendemos por intervención del patrimonio aliviendo también un trabajo en proceso y a la reversibilidad que operaciones de este tipo podrían tener el proyecto se concentra la mayoría de los programas públicos en el nivel del suelo en el primer nivel en el nivel que se conecta a la ciudad la biblioteca se encuentra en la estructura nueva y existente que llena uno de los vacíos que queda dentro de los cuadrantes que conforma el crucero y las columnas de hormigón de 25 centímetros por 25 regiza por elementos diagonales crean un perímetro interior de alta densidad alrededor del nuevo platos patio silencioso estas columnas a lo largo de las paredes constituyen la estructura como sísmica del edificio y crean un velo que esperamos que ayude a producir una visión particular de la historia y del tiempo a través de la luz y la sombra reflejada sobre el resto del palacio y la vista de esta capa temporal en convivencia perdonen si me tomé más tiempo muchas gracias aquí se resume a todos con todos estos son trabajos colaborativos con grandes equipos muy bien taula excelente linda presentación estamos todos encantados con tus proyectos y con la dimensión de todo de toda la obra a lo largo de chile bueno tengo un rotero a seguir y tiempo porque son dos mujeres increíbles te agradezco mucho y volvemos para empezar con Rebeca tomo emprestado de Paula introduzir o tempo presente nas brechas a Paula faz isso na arquitectura vamos ver o que a Rebeca vai fazer então agora vamos passar a segunda convidada da nossa noite Rebeca Lemos igreja antropóloga pela universidade de brasília mestre em antropologia do Ciesas México doutora em antropologia pela UNB com pós doutorado na França é professora do departamento de estudos latinoamericanos e do programa de pós graduação em direito da universidade de brasília professora da universidade de Harvard no período entre 2010 e 2011 membro do conselho superior internacional da faculdade latinoamericana de ciências sociais e pesquisadora visitante em uma série de instituições internacionais também é pesquisadora do centro de estudos dos movimentos sociais na França é co-coordenadora do laboratório de estudos interdisciplinares sobre o acesso à justiça e direito nas Américas é coordenadora do colégio latinoamericano de estudos mundiais do programa Flaxo Brasil é integrante da comissão diretora da rede empírica de estudos em direitos Brasil e do instituto de justiça para afrodescendentes na América Latina FU FIU Estados Unidos é pesquisadora da rede latinoamericana de antropologia jurídica e do centro de estudos mexicanos e centro-americanos México também a editora chefe da série latinoamerica em perspective society culture e política da editora Greeter da Alemanha e a Biala revista sobre o acesso à justiça e direito nas Américas UNB UFG e Ciesas México Rebeca muito prazer em te ter no nosso encontro com você Obrigada Maribel Obrigada a todos e todas queria agradecer a organização o convite espero que vocês estejam me ouvindo bem eu resolvi não usar o microfone eu vou compartilhar aqui rapidamente uma uma tela deixa eu só fazer isso aqui eu acho que é esse aqui pra gente poder conversar um pouco na verdade eu gostaria de esclarecer que no primeiro momento eu vou pedir desculpa eu simplesmente não tinha reparado que o meu computador estava terminando a bateria desculpa a falha vamos lá quando eu recebi o convite não é a primeira vez que eu participo da Enampark mas eu sempre gosto muito do convite porque eu gosto de trabalhar com a interdisciplinaridade gosto dessa troca de saberes entre as disciplinas eu mesmo sou um produto da interdisciplinaridade mas por outro lado eu confesso que é um grande desafio pra mim conversar num evento que reúne sobretudo arquitetos né a parte da arquitetura queria inclusive agradecer a Paula foi muito interessante a apresentação mesmo a gente não estando e fazendo parte desse desse métier digamos assim é super sempre me fascina muito ver esse tipo de trabalho então conversando com a organização eu fiquei pensando no que eu poderia falar ainda mais com esse trânsito que eu tenho entre o direito e antropologia e mesmo a sociologia eu escolhi falar do que nos conecta realmente o evento e o que eu tenho muito caro pra mim que é a defesa dos estudos latino-americanos né que é a defesa de uma perspectiva latino-americana valorizada Rebeca Rebeca na verdade nós estamos vendo as tuas anotações eu acho que você não está em tela cheia ah então eu troquei aqui são só um minutinho que eu compartilhei o errado deixa eu deixa eu ver então deve ser essa aqui agora ah melhorou né que vem minhas anotações então bom então é isso então eu propus falar sobre o diálogos internacionais dos estudos latino-americanos aos estudos globais falar da academia latino-americana do que é a perspectiva que a gente trabalha que a gente acredita sobretudo é num evento que se pretende latino-americano e que pretende esse cruzamento de olhares de percepções eu estava pesquisando um pouco sobre evento e se me chamou atenção o tema do evento a limiaridade dos processos e práticas em arquitetura urbanismo e o que significa né para a Enamar Park e diálogos internacionais essa ideia de perpassar outros campos de ter esse intercâmbio com outros saberes que são produzidos por diversas disciplinas eu venho então da antropologia das ciências sociais tive uma experiência de trabalho no México morei no México cinco anos sigo trabalhando com México morei nos anos 90 tenho um carinho México é o meu segundo país isso marca muito a minha trajetória acadêmica porque até hoje tenho colegas e trabalho muito a partir da perspectiva mexicana e dirigi muito tempo um projeto sobre a América Central e o Caribe que é uma região que me fascina bastante né eu sempre tenho para mim que a América Central é aquele como o nosso Mediterrâneo que nós desconhecemos desconhecemos a riqueza a riqueza de língua a riqueza cultural a riqueza arquitetônica o patrimônio toda essa região que fala línguas diferentes que passaram por processos de colonização mesmo todas a colonização espanhola mais distinto com influências culturais civilizações pré-colombinas distintas então essa região sempre me fascinou muito pela riqueza que ela pode nos aportar e também por toda a riqueza acadêmica que essa região da América Latina nos traz então nessa trajetória de estudo sobre a América Latina sempre me chamou muita atenção o que se concebeu como um campo de estudos latino-americanos que mais do que estudar a América Latina ou falar da América Latina ou desde a América Latina os estudos latino-americanos ele pressupõe uma forma distinta de fazer ciências na América Latina todo um campo de filósofos sobretudo que discutiram as ciências na América Latina e o que que poderia nos diferenciar da ciências que é produzida que são produzidas nos países do norte e uma da coisa bem interessante desse campo de estudo essas são as suas características principais perspectivas com olhares mais regionais e menos nacionalistas uma interdisciplinaridade bastante forte onde os diversos campos podem conversar estudos comparativos e multissituados para toda essa corrente é importante que consigamos realizar estudos que abranjam diferentes localidades e o engajamento social como prioritário no sentido do que aquilo que a gente estuda aquilo que a gente produz tem que ter uma relação um diálogo e uma produção com aquela realidade social com o mundo desde o mundo político desde o mundo técnico ao mundo da sociedade civil dos movimentos sociais então a ideia dos estudos latino-americanos que não é uma ideia nova implica esse olhar regional diverso que inclua geopolítica que inclua discussões de grandes problemas latino-americanos e a diversidade da realidade do continente em toda sua riqueza desmontando muito essa imagem que temos na América Latina como algo que está atrasado que uma região que a gente só memoriza por violência por problemas sociais por conflitos e grande contribuição do que essa perspectiva traz para nós essa ideia de um pensamento crítico que renove no caso do nosso campo as próprias ciências sociais humanidades como um todo mas que renove tanto a metodologia o marco teórico aquilo que nós produzimos e essa é uma discussão muito importante que nós todos ciências exatas ciências humanas todo o campo sentido hoje nos debatemos muito com a discussão sobre produtivismo a produção acadêmica aquilo que nós fazemos e especialmente essa pressão para internacionalização das ciências como fazer isso essa urgência que nós precisamos internacionalizar mas o que que significa internacionalizar a nossa produção científica na América Latina o que nós viemos propondo e esse tem sido o meu trabalho já alguns anos era pensar repensar revisitar os estudos latino-americanos que em geral então propõe essas análises interdisciplinares sobre a América Latina mas repensar naquilo que ele pode contribuir não só para a produção do conhecimento da América Latina mas para uma produção de conhecimento global daquilo que se produz e se discute além da região latino-americana então é toda essa ideia de ressaltar uma importância desse conhecimento que nós temos em todas as áreas para entender interpretar contribuir com outras realidades não latino-americanas com outras situações com outro contexto e é nisso que a gente vem discutindo não só a valorização do que produzimos na América Latina mas também como a gente dá maior visibilidade e ousa porque é isso que eu digo sempre aos meus estudantes em que podemos ousar para estudar para interpretar para fazer proposta para conhecer de outras regiões a partir dos nossos parâmetros das nossas perspectivas então é um exercício muito forte de desconstrução histórica do papel da academia latino-americana no resto do mundo para isso a gente discute claro uma geopolítica do conhecimento o que significou a universidade moderna instituída a seleção de saberes como se institucionalizou o conhecimento essa ilusão de que existe um conhecimento que é deslocalizado descontextualizado que é universal que é hegemônico que não nasce da experiência nasce como se fosse de uma racionalidade pura que não se inspira na experiência de vida na realidade que nos cerca essa ideia de uma só racionalidade uma só forma de pensar e produzir conhecimento esse controle do espaço de difusão do conhecimento os produtivismos as revistas científicas internacionais quem vai medir a avaliação do conhecimento quem diz que aquilo que nós produzimos é bom ou não quem cria os sistemas de avaliação o domínio do próprio inglês na academia como o inglês ele vai se centralizando como língua hegemônica na academia e aí eu trago essa ideia que tem muito mais livros traduzidos do inglês para outras línguas que livros de outras línguas para o inglês numa proporção 60% das traduções que se faz no mundo e só 2 a 3% do que é publicado nos Estados Unidos e no Reino Unido é tradução de outros idiomas para o inglês então como o nosso conhecimento não consegue entrar ser demonstrado ter visibilidade nesses países que finalmente controlam todos os sistemas de avaliação de conhecimento e se a gente imaginar até o contexto atual da pandemia como nós acabamos dependentes dessa centralidade de conhecimento e de poder sobre as ciências e a pesquisa o controle dos financiamentos de pesquisa daquilo que a gente faz que também tem muito mais força e presença nos países do norte tudo isso vai influenciar muito no que nós produzimos como conhecimento no que nós produzimos como pesquisa do que nós fazemos na nossa cotidianidade no espaço acadêmico e isso tem todo um lastro tem toda uma história e se eu puxar pelos estudos latino-americanos para a gente entender como esse processo funciona eu posso lembrar dos area studies nos Estados Unidos que foram criados depois da segunda guerra mundial nas grandes universidades americanas com recursos do pentágono e a ideia era criar centros de estudos asiáticos latino-americanos árabes com a ideia de produzir um conhecimento qualificado dessas regiões que eram utilizados em épocas de guerra fria que eram utilizados exatamente nessa competição pelo domínio dessas diferentes regiões numa luta contra o que seria entendido por eles como comunismo os arestotes tiveram uma presença um crescimento bastante grande nos Estados Unidos foi uma fonte de informação importantíssima para o pentágono foram criados com esse sentido está no programa de criação das universidades centros interdisciplinares que envolviam diversas áreas de conhecimento e com um fim muito claro tiveram uma importância bastante grande durante a guerra fria e mesmo durante a segunda guerra muitos das pesquisas que já vinham sendo produzidos por intelectuais norte-americanos sobre a América Latina por exemplo mas de várias regiões tiveram um uso e um peso muito grande como fornecedores de conhecimento para defesa americana então há uma discussão muito grande nos Estados Unidos hoje nos Estados Unidos há um debate bastante forte há uma incorporação maior de intelectuais latino-americanos nesses centros atualmente tentando descaracterizar o que foi para que serviu durante a sua criação e mais no fundo no fundo é é um bom exemplo do que conhecimento é poder os Aristides hoje enquanto tal continuam existem nos Estados Unidos mas são mais diversos procuram adaptar-se na Europa hoje temos centros de estudos latino-americanos ou regionais em vários países isso se tornou uma grande referência uma grande moda todos tentando descaracterizar essa imagem de Aristides de centros estratégicos de produção de conhecimento sobre outras regiões do país mas ainda muito pouco abertos para absorver aquilo que nós produzimos o que acontece muito é que intelectuais europeus ou norte-americanos se apropriam do que nós produzimos e publicam sob o nome deles análises sobre as nossas regiões aquilo que nós produzimos nos nossos países o Brasil teve a sua fase de introdução de centros de estudos voltados para a América Latina sobretudo na área de ciências sociais com a criação da própria Flaxo que eu também faço parte a faculdade latino-americana de ciências sociais que é um organismo internacional que foi criada pela Unesco vários desses centros foram criados pela Unesco exatamente nessa busca de maior integração do conhecimento latino-americano de todas as formas todos esses centros inclusive o departamento de estudos latino-americanos na Universidade de Brasília buscam a interdisciplinaridade mas é um grande desafio um desafio enorme deveríamos cruzar com distintas áreas inclusive arte literatura mas é uma dificuldade enorme que por mais que haja um discurso que a interdisciplinaridade é importante mas nos finalmente nas avaliações dos departamentos dos centros dos programas o que acaba pesando é um ensino bastante especializado e isso é bem interessante porque quando eu dava aula nos Estados Unidos e que eu passei nesse concurso eu tinha aula de alunos da universidade de todos os campos medicina engenharia de todos os campos onde eu dava curso sobre América Latina e a ideia a nível sobretudo a nível de college ou mesmo na Europa é que esses estudantes tenham o máximo de conhecimento de cultura mundial e regional onde eles vão atuar já que eles buscam uma carreira mais internacional e na América Latina e no Brasil a gente faz exatamente o oposto vou me especializar vou me especializar vou me especializar pretensialmente seguindo o modelo europeu e norte-americano que eles mesmos não seguem então só para situar um pouco eu morei e trabalhei seis anos e meio na França e três anos nos Estados Unidos e trabalhando nas universidades isso me chamava muito a atenção com na verdade a formação dos estudantes deles extremamente interdisciplinar foram me ajudando a construir essa imagem de que era preciso a gente pensar o lugar das nossas ciências latino-americanas diferente nas ciências em geral e quando eu voltei para o Brasil há oito anos em um projeto que parecia muito localizado sobre a América Central e o Caribe nós juntamos especialistas de várias áreas com esse projeto foi um projeto que eu toquei com uma mexicana e uma francesa e nós convidamos em muito desse seminário europeus e norte-americanos que trabalhavam a região que tinham projetos sobre a região para dialogar conosco e nós queríamos construir um diálogo mais próximo para dizer sobre financiamento sobre avaliação o espaço das nossas pesquisas no contexto deles então foi uma experiência onde a gente começou a construir algo mais original horizontal digamos original mas mais horizontal nessa conexão com esses diretores coordenadores de grandes projetos sobre a região e o mais incrível de novo que eu trago como exemplo tudo foi um grande exemplo de aprendizagem para mim e para os meus colegas que trabalham comigo é que a CAPES negava sempre bolsas para os meus estudantes de sanduíche ou de recursos para nossas pesquisas porque a América Central não era prioridade da CAPES e quem acabou nos financiando foi a França e Estados Unidos para trabalhar exatamente a região porque eles queriam também esse diálogo com especialistas dessa região ou seja nessa imagem distorcida de que nós assumimos um protagonismo como especialistas numa região não tinham valor porque era América Central e Caribe então isso gerou bastante debates com a CAPES na época desse seminário sempre pedindo que autorizassem as bolsas sanduíches dos nossos alunos para a América Central nesse meu percurso e da nossa equipe nós começamos a adentrar num debate novo que são os estudos globais não são estudos sobre a globalização que é um movimento que surgiu na Ásia e que era essa ideia nós precisamos nos colocar na academia global de forma diferente precisamos pensar o conhecimento de forma diferente precisamos ter uma perspectiva de impactos globais é uma corrente que surge muito com discussões sobre meio ambiente sobre desenvolvimento sustentável sobre outras formas de produzir conhecimento e saber mas contudo esses institutos de estudos globais eles vão surgindo sobretudo na Ásia vão crescendo na América Latina nós fizemos agora o primeiro mas eles são bastante cooptados novamente para os Estados Unidos onde agora proliferam centros de estudos globais meio considerado como área studies e na Europa também já tem algumas experiências a ideia novamente é ter uma perspectiva mais crítica mas de novo as críticas surgem com quem está definindo o que são esses estudos o que está no jogo nesse tipo de esforço de delinear novamente uma academia que seja mais global que considera diversas perspectivas a Ásia tem saído muita frente nesse debate dos estudos globais nós criamos esse projeto junto o colégio latino-americano de estudos mundiais a gente não falou globais até porque ele foi criado com uma releitura de um colégio de estudos mundiais que existe na França na Fundação Maison de Lome que eu faço parte mas num diálogo que nós queríamos fazer nós achamos que a nossa perspectiva latino-americana de produção de conhecimento nos permite trazer o conhecimento a nossa experiência para entender outras problemáticas globais ou seja nós iniciamos uma reversão de um fluxo inclusive de enviar alunos estudantes de pós-graduação para a Europa e Estados Unidos mas não para estudar em universidades americanas e europeias mas que eles fossem fazer pesquisas nesses países ou seja que fossem para a França para estudar as periferias para estudar os problemas franceses a desigualdade pobreza migração com projetos da região para que a partir dessa nossa experiência marco teórico discussões que nós fazemos na América Latina produzir análise ou problemas que esses países enfrentam e são muitos eu sempre digo que é preciso desmistificar a imagem que nós temos a desigualdade tem crescido bastante forte na Europa há problemas seríssimos de conservadorismos políticos de fascismos de radicalismos há problemas bastante graves com os fluxos migratórios econômicos a implementação de políticas sociais que são muitas inspiradas no que nós fazemos na América Latina eu sempre conto para os meus alunos a Alemanha instalou o Bolsa Família se inspirando no que o Brasil tinha feito há um projeto de mais médicos na Europa nos Estados Unidos que eu conheço bem ou seja são coisas que foram implementadas na América Latina e que eles estão utilizando como políticas públicas e que não necessariamente isso está visível isso está dito isso está publicizado e a nossa ideia era mudar este fluxo nós fizemos uma escola de altos estudos ano passado de um ano quando trouxemos intelectuais latino-americanos europeus e norte-americanos para falar dos problemas deles não para vir falar da América Latina gente que trabalhava eles os países deles foram mais de 20 instituições que participaram e que nós fôssemos nesse debate era pós-doutorado também que nós fôssemos analisando de maneira conjunta esses problemas numa dimensão mais global é um esforço que nos exige bastante postura nós não temos recursos há o problema de multilinguismo esses países os seus estudantes falam várias línguas são mais preparados em outros idiomas mas a gente é um projeto que nós viemos empurrando e com alguns resultados bastante interessante e um detalhe importante a gente fala tanto do inglês como nós tínhamos franceses alemães europeus e de espanhóis conosco hoje o espanhol tem tomado uma dimensão bastante grande forte como língua internacional programas como Erasmo na Europa os Estados Unidos é uma segunda língua ensinada em todas as escolas de ensino médio nos Estados Unidos em vários eventos nossos até porque os franceses são meio chatos para falar inglês vários eventos nossos a língua comum que nós encontrávamos era o espanhol o espanhol foi uma das línguas mais faladas na nossa escola e não só o inglês então isso foi uma grande surpresa para nós desse de descobrir o espanhol com essa língua internacional que a gente poderia se comunicar nesses eventos e por fim alguns resultados a gente tem tido nessa empreitada pequena interdisciplinar com muito esforço mas a gente já tem essa revista internacional da BIA que nós tocamos com México temos duas especializações internacionais sobretudo com México que terá alunos de toda América Latina a gente conseguiu produzir uma série sobre estudos globais na Flaxo que é para publicação de livros de todas as áreas mas com circulação na América Latina grande maioria em espanhol e a gente teve a boa surpresa de uma editora acadêmica alemã nos buscou para criar nos responsabilizarmos por uma série a Latin American Perspective Society Culture and Politics na qual com os custos deles nós temos espaço para produzir quatro livros por ano de latino-americanos esse é um espaço nosso a série foi criada para publicação não de europeus latino-americanistas que trabalham a América Latina mas ao contrário latino-americanos que queiram produzir livros sobre a América Latina ou mesmo sobre outra região mas que se definam por estudos mais interdisciplinares envolvendo várias áreas envolvendo diferentes países com perspectivas mais amplas e que sirvam para ser usados nos cursos na Europa que cursos de pós-graduação na Europa essa para nós é a nossa grande pequena vitória de poder ter um espaço onde a gente inverta essa influência que a gente divulgue o que nós produzimos e que sirva para ser usados nos cursos que eles dão regulares que eles dão na Europa então eu queria de maneira breve compartilhar essa ideia que é quase no bom sentido uma ideologia que nós seguimos que é muito importante para nós nesse projeto conjunto sobretudo que envolve a nós colegas do Brasil a Flax mas vários latino-americanos com bastante abertura de colegas de outros países esperando que no futuro a gente consiga envolver a África nesse projeto mas que nos permita rediscutir a academia brasileira o que nós produzimos com menos subordinação com mais valorização do que nós fazemos e com mais internacionalização do que nós fazemos em relação ao que é produzido no resto do mundo eu agradeço esse espaço para a gente é realmente super importante poder sair das ciências sociais ou do âmbito do direito que as ciências sociais aplicadas que eu faço parte ou geografia que a gente trabalha muito com geógrafos outras disciplinas e poder trazer isso também para a arquitetura e para outros domínios obrigada era isso que eu queria compartilhar obrigado Maribel espero que eu não tenha passado do tempo muito dentro do tempo sem problemas Rebeca nós é que agradecemos a sua participação eu queria antes de passar as questões dizer que se você se sente estranha não há lugar mais estranho para um professor do que ser apresentação ser apresentadora de uma mesa como essa é um papel difícil então eu vou começar por uma colocação de um colega aqui da Universidade de Brasília que diz o seguinte Paula espero que entendas todos se não entendas me avisas já parabéns pelas riquezas das conferências deste segundo dia do Sestemland Park muito impressionante a delicadeza dos projetos apresentados na primeira conferência parabenizo também a preciosidade da reflexão de Rebeca Lemos que dá a medida da complexidade em que se formam os lugares de interação e reflexão sobre os estudos latino-americanos acho que temos uma pergunta a seguir diante dessas também da professora Carolina Piscatori diante dessas belíssimas apresentações ainda vindas de lugares e perspectivas diferentes pergunto as palestrantes se elas encontram ou visualizam papéis da arquitetura na construção de outros imaginários decoloniais especialmente para Paula se ela crê que sua arquitetura se relaciona em alguma medida com essa ideologia de ver o mundo a partir da América que Rebeca coloca em que não necessariamente estamos atuando em Chile, a situação mais extrema, estamos em Chile, a cordillera e o mar, o fim do mundo, e não queremos necessariamente como atuar sempre a essa extremidade, a essa necessidade, senão que creemos que podemos atuar com liberdade, em sentido como liberdade a nível internacional, a nível disciplinário, e não tão caracterizar a nossa situação, por nossas condições, porque em esse sentido, eu acho que, sobre todo em Chile, muitas vezes nos miramos a nós mesmos, que é o que me parece interessante o que Rébica disse, estamos sempre muito preocupados de nós, eu sempre dizia que a cordillera nos gera como uma barreira, e que estamos no abismo, porque o mar está aí, e que creemos que afuera as coisas não são um impacto mais verde, então, em certo sentido, nós actuamos com liberdade, e buscamos equipe, eu acho que sempre queremos que fazer equipos multidisciplinarios, e trabalhar em projetos que permitam ter equipos multidisciplinarios, é o que nos interessa, porque aí há um conhecimento que está por sobre a arquitetura, eu acho que os projetos como públicos, os temas debiam estar por sobre a arquitetura, e quando um se nutre de equipos multidisciplinarios, não necessariamente, no nosso caso nacionales, mas internacionais, a resposta é muito mais rica. e me parece muito interessante a visão, porque normalmente a América quer que venham a resolver os problemas aqui, e eu acho que poder ampliar essa visão de dizer, somos nós que vamos e entregamos, e intrimos, e assim vice-versa, é um encontro fascinante, mas muito desafiante como postura também. Muito bem, eu acho que a sua imagem da plástica da madeira, e da proteção da madeira, me parece uma boa resposta a essa pergunta. Bom, agora eu tenho uma pergunta para a Rebeca. Rebeca, muito obrigada pela sua estimulante conferência. Considerando o público dominante deste evento, queria pedir que você comente como vê a perspectiva de participação dos estudos sobre arquitetura, especificamente, arquitetura, cidade e cultura urbana na América Latina, nesses âmbitos e projetos que você mostrou. Carlos Martins, do IAUSP, São Carlos. Então, eu acho bastante, eu acho que tem todo o espaço, é claro que nós somos poucos, e a gente acaba trabalhando naquilo que a gente consegue abraçar. Obviamente que a discussão que surge mais é sobre patrimônio, e isso está muito presente nesses fluxos, nos debates que nós temos, sobretudo a partir de geógrafos, mas eu não saberia dizer, acho que tem muito espaço, mas eu mesmo não posso dizer que neste momento não é uma coisa que a gente explora. Como nós temos feito? Através, eu falo do colégio que nós propusemos, a gente deixou esse espaço para outros pesquisadores intelectuais mas que quisesse utilizar. Ou seja, eu tenho colegas que têm projetos, inclusive, sobre inteligência artificial, sobre um tema mais específico, proteção de dados, algo que eu confesso que eu tenho muita dificuldade de lidar e entender, mas que se associa conosco para potencializar essa rede. Então, no fundo, os desafios que nós temos, nós tentamos montar um grupo e um trabalho e uma equipe que seja multilingüe, que fale pelo menos as quatro línguas, português, espanhol, francês e inglês. Então, o que nós conseguimos oferecer é exatamente esse espaço onde a gente divulgue ou publicação, ou projetos, e nós jogamos e procuramos as redes internacionais latino-americanas para ir fazendo essas conexões. A gente está muito no início, a gente criou o colégio há um ano e meio, então, é algo que a gente está tateando, mas exatamente nesse tema ainda falta, ofereça espaço, inclusive de publicação para quem quiser fazer boas publicações sobre tema na América Latina. Excelente, obrigada. Agora tenho uma pergunta para vocês dois, por isso eu vou fazer em espanhol, porque vocês dois compreendem. A professora Elisa Andrade lhe pergunta a as dois, como se aplicam os conhecimentos das populações tradicionais nas investigações que vocês desenvolvem? Paula? A ver, no caso de nós, normalmente, isso se vincula como a técnica, eu acho. E poder entender, muito a mim se está vinculado como a construção, a tecnologia, e entender também que, por uma parte, e poder recuperá-las, mas não em um sentido romântico, mas em um sentido mais bem de ser capazes de transformá-las e que permitam traspasar como como traspasar-las ao futuro, que vuelvan a ser pensadas, que sejam capazes de incorporar tecnologia contemporânea, etc. E, por outra parte, também, para nós, como que não há tipos de projetos, cada projeto tem que ver como com o lugar que se inserta no momento em que se inserta, e, em esse sentido, tratamos sempre de fazermos de um equipe, porque nós somos especialistas, que, de alguma maneira, nos entregue a informação de conhecer e que nos entregue como essas ferramentas para jogar. Nós temos que ver mais bem com isso, mas sempre como, não dentro de uma perspectiva como romântica, diria eu, como tratando de entregar as ferramentas para avançar hacia adelante e fazer vínculos que permitam recuperar ou detonar sempre em uma mirada um pouco presente, mas mais bem futura. Obrigada. Rebeca? Eu acho que, para nós, ainda é claro, pela minha área das ciências sociais e mesmo do direito, se torna mais evidente nas nossas pesquisas, porque a gente vai trabalhando com pesquisa e essa discussão passa muito pela metodologia, a forma que a gente consegue envolver essas populações na construção de uma metodologia, nessa produção de conhecimento. É claro que os tempos da academia são diferentes, a forma de trabalho da academia é diferente, mas esse diálogo permanente nas nossas pesquisas com essas populações tradicionais é super importante. A gente mantém esse diálogo permanente, mantém diálogo com movimentos sociais, mantém diálogo com essas associações, mas eu acho que se me perguntarem o ponto que faz a diferença é a metodologia, é a forma de envolver, de colocar em questões os nossos problemas, dos nossos projetos em discussão com eles. E eu sempre brinco que o vocabulário pode ser diferente, as formas podem ser diferentes, mas há uma criatividade, há uma riqueza de informações que vem dessas populações, há uma experiência, há um histórico que só tem muito a contribuir conosco. Então, esse é um ponto. outro ponto também é recuperar a história, recuperar um pensamento bem localizado, produzido, discutir. Eu acho que isso para nós é muito rico e a gente procura fazer sempre. Gente, estamos quase chegando no final, mas temos uma série de perguntas, principalmente para a Rebeca, todos nós pesquisadores interessados em saber como devemos fazer. Eu vou selecionar algumas devido ao tempo, Rebeca, algumas são bem pontuais. O professor Hugo Chegawa da USP pergunta, a Flaxo do Equador, sede, que tu co-patrocinou o Seminário de Arquitetura Latino-Americana de 2018, o encontro que se organiza pela América Latina desde 1985 em vários países do continente. Você considera possível uma parceria dessa natureza com o Brasil? Bem pontual. Bem pontual. Bem pontual. Vou patrocinar com recurso financeiro, aí eu não sei. Vou patrocinar com outros tipos de apoio, eu acho que é muito importante para a Flaxo. Desde que eu entrei no Conselho Internacional da Flaxo, o que nós estamos tentando fazer é botar a Flaxo de pé no Brasil. A Flaxo no Chile é enorme, é uma faculdade extremamente importante historicamente na área das ciências sociais e humanidades, a do México, a do Equador, a do Equador é uma das mais importantes do país e a gente, fora que ela está em 14 países, além da Espanha, e a do Brasil ela sempre esteve muito mais tímida com projetos mais localizados. Quando a gente colocou o colégio lá, a ideia é que a gente consiga promover cursos, minicursos, especializações por enquanto para chegar ao nível de mestrado em diversas áreas, eventos. Então, uma proposta dessa, sinceramente, para a Flaxo Brasil seria quase um presente a gente começar a associar, porque, gente, é uma preciosidade esse espaço da Flaxo, ele é uma preciosidade, ele foi criado para ter um pensamento mais internacional e mais autônomo. E é um organismo internacional, tem uma liberdade no certo ponto como organismo internacional. A Flaxo foi criada com apoio da Unesco. E eu lamento muito que no Brasil, ainda mais com a crise acadêmica toda de financiamentos, de problemas, discussões com o MEC e tal, eu lamento muito porque eu acho que a Flaxo pode ser um espaço autônomo sem, super importante para ser utilizado pelas várias áreas e a gente está mais à disposição de vocês para qualquer coisa. E para responder outras perguntas que eu não puder responder hoje, a Maribel tem meu e-mail. Ótimo. Na verdade, assim, mais uma, é um pouco dessa tua fala, respondeu a pergunta da Caia sobre a Unesco ONU nas pesquisas latino-americanas, é claro que isso daria muito mais caldo, mas tem uma pergunta que eu gostaria de fechar, que é da Joana Mello. Você poderia falar um pouco mais sobre a potência e a transformação dos estudantes que vão aos Estados Unidos e ou França para fazer suas pesquisas nos termos que você colocou, ou seja, sobre temas, problemas destes países. Me interessa ouvir de que maneira a mudança de tema incide sobre o estudante e o reconhecimento de si como propósito de análise, explicações, teorias. Joana Mello, da USP. É uma baita pergunta. É uma baita pergunta, mas olha, de maneira muito rápida, Joana, eu acho que a grande potencialização para o estudante e na produção de conhecimento é que ele se sente mais livre para usar e questionar. Porque quando a gente se sente muito preso aos grandes marcos teóricos europeus e acha que aquilo são verdades e que estão descolados, descontextualizados, quase como dizem os europeus e os americanos, quase que nós latino-americanos são muito bons para dados empíricos e não somos bons para fazer teoria, o que é uma grande falácia. Então, essa experiência dos alunos irem, eu acho que coloca eles numa posição de crítica muito mais forte e eu acho que eles conseguem contextualizar, ok, essa teoria é muito boa, ela tem coisas muito interessantes, porém, mesmo no próprio país ela não funciona muito bem para isso, ela não funciona muito bem para aquilo, de repente no meu também não vai funcionar, eu acho que isso dá uma abertura muito grande para os estudantes, eles voltam em diferença e, incrivelmente, eles mudam a forma de dialogar com os professores, com as instituições estrangeiras. Eu tenho estudantes de doutorado que voltaram para a França, por exemplo, pagos com recursos de professores franceses, porque como eles se integraram a projetos franceses, eles foram criando relações lá fora, ou seja, vai mudando, eles vão construindo sozinhos, digamos assim, próprias relações, e isso eu acho que foi o maior ganho. Primeiro, como eles aprendem outras línguas, e segundo, eles, é uma abertura de visão, de cultura enorme, porque eles entram em contato não só com aquele modelo que ele acha que é um francês americano, mas com a diversidade daquela sociedade, e terceiro, por isso, ele se sente mais pronto para ter diálogos mais horizontais com esses outros intelectuais estrangeiros, que eu acho que isso é o mais importante para nós. E isso, a gente tem sentido um impacto nos poucos que foram, a gente também não tem tanto recurso assim, mas eu acho que isso tem sido bastante importante. Não é fácil, nem todo europeu, nem todo projeto, nem toda universidade aceita esse tipo de coisa, muitos, eu não vou nem citar determinadas cooperações e países, mas me questionaram muito por quê, porque em geral vai para estudar lá, por que agora a gente inventou isso, que eles têm que ir para um projeto do país para estudar em periferia. Mas até esses embates com eles, nossa, dá uma fonte de reflexão enorme. Então, eu acho que isso que, mesmo que iva cinco, dez, ou o contrário, como nós fizemos na Escola de Altos Estudos, que a gente trouxe 30 professores para o Brasil, para dar aula nesses termos, eu acho que isso é de uma riqueza enorme para os estudantes, aprender a dialogar de forma diferente com esses intelectuais. Obrigada, Rebeca. Eu vou terminar aqui um pouco a minha participação e vou chamar o homem que faz a transformação mágica do evento, mas também antes do Ricardo aparecer, por favor, Marcelo, traz o Ricardo para nós. Eu queria agradecer imensamente a Rebeca por esse olhar, por essa contribuição que é nova para nós e a Paula por mostrar-me um Chile que eu pouco conozco e estas imagens tão lindas e esta arquitetura tão delicada e tão trabalhada. muitas grácias, muito obrigada às nossas apresentadoras de hoje. Ricardo. Para agradecer a participação, peço licença a essas três mulheres lindas, inteligentes mulheres que tivemos na noite de hoje e para agradecer as três como uma forma de reconhecimento da participação das três, peço a equipe presente para teletransportar os convidados ou os ouvintes à nossa plateia que vocês possam ver o rosto de cada um e a plateia eu peço que liguem as câmeras para que nossas palestrantes, a nossa mediadora possam ver a todas e todos e em nome de toda a coordenação agradeço Rebeca, Paula e Maribel. Parabéns. Obrigada, Ricardo. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto